Música Grande abraço a você torcedor Está começando o seu Cidade Esportes A sua revista de todos os inícios de semana Com todas as informações esportivas de Jacarim São José dos Campos e região e pelo Brasil E nessa segunda-feira de mais um programa Ao lado aqui da comentarista Isabela Ribeiro Quero um grande abraço Isabela e prazer em tê-lo conosco aqui Num programa que não tem convidado Interessante né Isabela? É, só nós dois agora né Luiz? Mas vamos levar, muito bom estar aqui mais uma vez né Com boas notícias do basquete aí Mais um, uns acréscimos É verdade, aliás a Isabela Ribeiro Para você que está acompanhando o seu Cidade Esportes Uma tarefa importante, ela é árbitra da Federação Paulista de Basquetebol E desenvolve também um trabalho de comentarista aqui conosco Na TV Cidade A Isabela, quando nós abrimos o programa E o telespectador deve perceber que uma das cadeiras aqui está vazia Reservada a Sara Medeiros, o atletismo aqui da cidade de Jacarim Aliás, essa história é o seguinte Há sete dias atrás, nós conversamos com a Sara Medeiros Que trouxe vários títulos para a cidade de Jacarim Marcamos essa entrevista Mas ficou de ser confirmada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Na sexta-feira passada A comunicação tentou manter contato conosco E nessa segunda-feira, quando nós iríamos gravar o programa Antes de gravar esse programa Nós mantivemos um contato com a Sara Com o Luiz de Medeiros, que é o seu técnico Ele disse que a comunicação havia cancelado essa entrevista A ligação é que nós deveríamos mandar anteriormente Uma pauta de questões para a nossa entrevistada Conversando com o Zé Carlos Júnior Que faz a parte de esporte da Secretaria de Comunicação Ele nos diz que deveria acompanhar essa atleta Nessa segunda-feira para nos dar entrevista Como ele não foi antecipado com relação à vinda dele Segundo ele anteriormente, ele não poderia vir E mesmo a Sara Medeiros com disposição para vir aqui Como entrevistada Inclusive a própria nossa entrevistada Isabela Você esteve pela manhã nessa segunda-feira Passou perto do estádio Parece que está com água por lá, não está Isabela? Sim, eu não sei nem que condições que a Sara conseguiria treinar Se a chuva que deu ontem Ficou sem condições ali no Vila Branca Perto do estádio Que está abandonado mesmo Acho que precisa tomar providências E lamentável ela não estar aqui conosco hoje É importante Inclusive a Luiz de Medeiros disse para nós Que ela não iria até treinar Mas que estaria lá Eu disse para o Zé Carlos o seguinte Nós vamos conversar com ela Como é a atleta mãe A atleta dona de casa A atleta professora E o que a comunicação nos questionou É que da última vez em que o Hernani Barreto Esteve por aqui Nós fizemos uma pergunta política a ele E essas perguntas o secretário deveria estar preparado para responder Mas detalhe importante Nós estamos fazendo política aqui no programa de esportes Nós agradecemos a comunicação Vamos agora dessa vez agendar com antecedência Mas é bom lembrar uma coisa aqui Os esportes que estão representando a cidade nas competições São esportes oriundos da LIFE E a LIFE são impostos que as empresas não pagam E direcionam para essas modalidades Então a prefeitura Ela só entra com esse canal de lei E às vezes você engessar uma entrevista Não existe isso Você não pode engessar uma entrevista Aliás, quando nós estamos questionando um entrevistado aqui As perguntas vão fluindo Eu posso até passar uma pauta para a comunicação Mas isso não quer dizer que eu vá perguntar tudo aquilo que está lá Então a gente agradece a comunicação Espero que da próxima vez Há um acordo melhor E com certeza nós vamos avisar com antecedência A gente agradece inclusive a participação do Hernani Barreto Que foi em cima da hora Eles liberaram Depois o Deco veio por aqui também e foi liberado Mas eu acho que a Sala Medeiros não teria nenhum problema De vir aqui sozinha para nos dar uma entrevista Mesmo porque Sala Medeiros não é candidata a vereadora Sala Medeiros é uma mãe É uma atleta É uma cidadã que representa a cidade E que tranquilamente daria uma entrevista Sem qualquer outro jornalista para acompanhá-lo Então um abraço a você Sara E na próxima vez com certeza Nós seremos outro entrevistado por aqui Depois desse desabafo Isabela Ribeiro Vamos falar de esportes então Primeiro O basquetebol de Jacari Comandado pelo Deco Sofreu uma derrota nesse final de semana Perdeu em casa no segundo turno Pelo campeonato paulista da Série A1 Jacari perdeu por 106 a 82 para o Pinheiros Esse resultado te surpreendeu Isabela? Não, já era o esperado mesmo Porque Pinheiros é um time muito forte Está em segundo lugar na chave B Só atrás de São José dos Campos Mas com pontos de diferença Mas o que me chateia um pouco É de perder essa oportunidade De fazer um jogo melhor dentro de casa Assim como fizeram na quinta-feira Contra o time de Americana E conseguiram a vitória Jacari não precisava tomar 106 pontos O que está acontecendo com esse time Isabela, o telespectador Nós estamos percebendo aí A presença do público Aqui no Educa Mais da região central Um público que quer representativo Em determinadas partidas O time está bem comandado Está faltando peças importantes Está faltando investimento Porque o basquete recebe hoje Em torno de 200 mil De investimentos Para esse valor Esse time está na altura Ou ele é modesto? É delicado, né? Porque da outra vez Eu já tinha que ter comentado Que o que falta um pouco É a referência No momento de decisão Ter alguém com mais experiência Que fala Não, vamos lá Um incentivo, né? Mas eu sinto que falta Um por trás disso Você tem um Kurtz Que veio dos Estados Unidos Que está vestindo a camisa De Jacarei Esse jogador é referência? Ele está rendendo Aquilo que é esperado? Eu acredito que não Eu acho que Pelo que eu tenho observado Ele também não está muito feliz Pelo tempo de atuação dele Apesar de sempre Representar bem a equipe Marcando bem Pontuando bem com o Fusco O João, o Vinícius Que é um atleta de Jacarei também O Vinícius Pastor Muito bom Agora o Deco até percebeu Que antes ele precisava Abrir mão do Vinícius Para colocar o João E agora ele percebeu Que os dois juntos Fazem Jacarei render muito mais Mas o Kurtz precisa ganhar espaço Tem o Lima também Como pivô O Diego que faz um 4, 5 Mas o Kurtz precisaria Desempenhar um pouquinho mais De quem quer Quem esteve no jogo De Jacarei e Pinheiros E você esteve nessa partida Representando aí O Cidade Esportes Você é bem observadora Com relação ao que você vê na quadra Você percebeu ali Alguma desavença Algum problema Algum conflito Entre o treinador E o próprio Kurtz? Na verdade foi na partida Até que Jacarei estava levando muito bem Contra a Americana Que foi na quinta-feira À noite Às 20 horas Aqui no Educa Mais E eu percebi que Por conta de alguns erros Um pouco Nem foram por conta só Do Kurtz Mas pela equipe Defendendo errado O Deco tirou O Kurtz E depois No momento que ele tirou Um desabafou ele uma coisa O outro já foi um pouco mais Ríspido falando E aí o Deco congelou O Kurtz no banco Por muito tempo É isso Eu acho que Isso não é bom Aliás Só para o telespectador Ter uma noção Com relação ao campeonato Paulista da Série A1 Nós temos o grupo A E o grupo B Jacarei e São José dos Campos Estão no grupo B São José Ao contrário Nesse final de semana Venceu o tranquilo Moji Por 85 a 76 O time Isabela Ribeira Telespectador Lidera A chave B Com 24 pontos ganhos O Pinheiro Na segunda colocação Com 23 Mojim das Cruzes É o terceiro com 19 Você está aí acompanhando Essa classificação O seu VT E você tem na quarta posição O Paulistano com 18 E na quinta posição A Liga Sorocabana Com 17 Sexto lugar Jacarei com 16 Americana 15 E o oitavo O 15 de Piracicaba Com 15 pontos ganhos Jacarei deve avançar mais Nessa classificação Ou vai permanecer Entre os quatro úteis Na sua opinião É Eu acho que Perdeu a chance De ganhar Da Liga Sorocabana Algumas semanas atrás Que poderia Fazer com que subisse Pelo menos Para quinto Que acompanhasse um pouco mais Mas Eu acho que Se acertar um pouquinho Os arremessos Um pouco mais de rebote Jacarei Ainda assim Vai manter ali Não chega entre os quatro Não Acho que também Não era pretensão Ir para Para as quartas de final É Mesmo porque Telespectador Se Jacarei fosse Para as quartas de final Pegaria equipes Fortes Como São José dos Campos Pinheiro De Paulistano Entre esse Jacarei Não disputar a série ouro Porque os quatro primeiros Tanto do grupo A Quanto do grupo B Disputam o ouro E a prata Fica com os quatro últimos Desse grupo E os quatro últimos Da chave A Aí eu acho que Jacarei Pode se posicionar então Não é Isabela? Sim Porque São equipes Com Com perfil Mais parecido Com o de Jacarei Assim como era No campeonato A2 Que Jacarei se destacava muito E eu acho que Ele sente dificuldade Com a defesa muito agressiva Desses times Que os quatro primeiros Da chave B Não teria condições De pegar Franca Bauru Que são da chave A Então quando Jacarei classificando Na série prata No grupo prata Contra os outros quatro Eu acho que Pode ser que garanta Uma classificação boa Pelo menos Inclusive Telespectador Jacarei tem duas partidas Para encerrar Esse segundo turno E os dois jogos Serão fora de casa O próximo compromisso É o contra o 15 Perancicaba Então Jacarei Basquetebol não joga Mas em casa Pelo menos Essas são as informações Que nós temos Do basquetebol Isabela Vamos falar um pouco De futebol Eu conversava logo No início Desta manhã De segunda-feira Com o presidente Edson Pereira Com o Jússia Marçosa Um é o treinador Do Jacarei Apeco Clube Já que terminou A sua participação No campeonato Paulista Da segunda divisão De profissionais O time não chegou A quarta fase Da competição Deve ter faltado Dinheiro Para o time Prosseguir Porque a quarta fase Do campeonato Da segunda divisão Posicionais Precisa de investimento E nessa manhã O presidente Edson Pereira Ao lado do treinador Jússia Marçosa Partiram para Valinhos Para tentar acertar Com uma empresa Patrocínio Para 2012 O esporte O dinheiro Fala mais alto Isabela Ou não É uma Ou requer também Administrar O dinheiro Com boas contratações O que pesa mais Numa fase decisiva De uma competição Luiz Carlos Acho que o equilíbrio É importante Mas se você não Não tiver o dinheiro Para conseguir bons profissionais Fica difícil Você levar Uma equipe Para frente Nós estamos No Vale do Paraíba Muito Um lugar Cheio de empresas Muito importante No estado de São Paulo E não é possível Que não tenha empresários Que consigam Ajudar as equipes daqui Jacareí Há quanto tempo Que está precisando E aqui em Jacareí Que nós fomos percebendo Nós temos alguns empresários Que às vezes Só um investe Você tem empresas Que estão chegando Aqui na cidade E aí você vê um time No campeonato Da segunda divisão De profissionais Que em 1988 O torcedor se lembra Não sei se a Isabela lembra O time subiu Para a principal divisão Do estado de São Paulo Que seria hoje A2 A1 seria a principal Mas abaixo da A2 Em 1989 O time caiu Em razão de falta de apoio Com tantas empresas chegando Eu acho que nós não precisamos Ir para Varinhos Para pegar anúncio Não é que eu sou contra A atitude dos dois São dois Robin Hoods Jacareí Jússia Marçosa E Edson Pereira Carregam esse piano Nas costas Então está na hora Do empresário Em VC aqui Jacareí Sim E não só nisso Nos atletas Mas também profissionais Que fazem Essa interlocução Entre as empresas E o próprio clube Não adianta o técnico O presidente do clube Só ter que fazer Todas as funções De uma equipe Que precisa De profissionais Exatamente para isso Do marketing Muito bem O torcedor deve estar Estranhando o nosso programa Hoje cadê a nossa entrevistada Onde é que está A Sara Medeiros Sara, grande abraço a você O que faz a burocracia Coisa fácil de resolver A nossa atleta Você sabe que esse programa Está sendo gravado Exibido para você Em torno de Onze e meia da noite De segunda-feira Às dez e meia De segunda-feira Na terça-feira Às onze e meia da noite Às seis horas da tarde Terça-feira Nós iríamos contar Com a nossa entrevistada Mas aquelas questões Burocráticas Não dá para entender Quero mandar um abraço Também ao Silas Do Jornal Classificado Está acompanhando aí O nosso programa Aos jornalistas Mauro Sammartin Corintiano Paula Aparecido Palmeirense E olha o que tem De palmeirense Por aqui Eu sou palmeirense Isabela Corintiana O Gino Nas imagens É corintiano Está contente Porque o Corinthians Empatou com o Vasco E o nosso supervisor É o Rodrigo Que está na central Nós vamos Ao nosso apoio cultural O seu Cidade Esportes Volta já já Com muito mais informações Põe Nossos Trin Chega